Beleza meus amigos, vai começar o primeiro jogo aqui de hoje Domingo 3 de setembro de 2023, a Arena de Botafogo Mais uma rodada da Copa Botafogo 2023 Apita o árbitro Rodrigo, começa o jogo, choque entre Cruzeiro e América Cruzeiro aqui de Botafogo, enfrentando a equipe do América Vamos para os primeiros movimentos, os primeiros 40 minutos de jogo O jogo começou com quase 20 minutos de atraso É a Copa Botafogo 2023 em nome do nosso amigo vereador Jú de Pirro Realizando essa competição aqui junto com toda a sua equipe Apoio cultural do nosso prefeito José de Irmanteca Do vereador Juninho de Irmanteca, do vereador GG de Zé Antônio Apoio cultural do amigo Calvulia, do amigo Pirro de Botafogo É pelo esporte, é pelo bem do povo de Itapsuma É a Copa Botafogo 2023 Ali já tem a primeira falta em cima do Deron Que vai fazer a cobrança Aí o lançamento no meio do Deron Corta aqui a defensiva do Cruzeiro Vai tentar sair ali, vem no comando lateral para o Cruzeiro Primeiros movimentos de jogo, vamos aí Identificando os craques das duas equipes Bola saiu Bola do América Tempo bom, tempo gostoso aqui na Arena de Botafogo Para um dia inteiro de jogos, se Deus quiser, quatro partidas Duas pela manhã e duas pela tarde Falta ali para a equipe do América Teni na bola Aí o Teni Vai na perna direita o Teni Tenta enfiada por baixo, se a bola passa Corta a defensiva do Cruzeiro Vai tentar no comando Vai o Deron Deu um tapa na frente do Deron Falta nele Falta nele Cartão amarelo, hein Já temos o primeiro cartão amarelo do jogo Para o atleta do Cruzeiro A falta em cima do Deron Inclusive caiu ali fora do campo Há uma preocupação com o Deron Tá sentindo a luta O Deron Deron ali vai Levantando e vamos para o jogo América tem boa oportunidade Pelo lado direito Teni na bola Aqui na área está o Dudu Barraca Está o Cuvique Está o Rafa Todo mundo ali querendo Chegar nessa bola O Teni faz o levantamento Segunda trava É a bola Forte demais Direto para fora Tiro de meta para o Cruzeiro O goleirão bate para a frente Todo mundo vai tentar a ligação É o Cruzeiro saindo para o ataque Olha a bola nas costas da zaga Pode bater de longe Bateu para fora Quis experimentar Camisa 10 aí do Cruzeiro Pegou muito embaixo A bola passou A esquerda do goleiro Rafael O popular Rafael Cajá Goleiro do América Bom goleiro Muito bom goleiro Rafa Aí o Léo Vai cobrar o tiro de meta Bola viaja aqui O tiro de meta Vem tentar o Dudu Balaca desvia Guguinha Tocou pelo meio Rafael não chega Volta de novo no Dudu Na habilidade Ele toca lá para o Teni Vem o Teni Ganha a bola Tenta o passe pelo meio Vem buscar Ganha a dividida Tentou na frente O Guguinha fez o giro A cobertura afasta Cuvique Tenta a finta Torte feito Vem na disputa aqui Vai evitar Começa aqui o Cruzeiro Assim na frente Outro desvio Aí o América sai jogando Já chega de novo Lá pelo lado direito Passa sempre pelo pé do Teni Tentou Tocou aqui na frente O Derão A bola ganhou um efeito Não chegou no Guguinha Começa de novo o Cruzeiro Lançamento para o comando De ataque Vamos ver essa bola lá Tentou Jogada de efeito Forte feito Volta de novo A bola Vamos botar a criança no chão Rapaziada Olha o Cruzeiro chegando Perigosamente Tentou O chapéu vai sair Cara a cara no gol Bola fora Os amigos Os jogadores do Cruzeiro Pedem um pênalti O fato é que o Cruzeiro Chegou com muito perigo Quase abre o placar Sai jogando o América Zero a zero É o jogo Primeiro tempo Lançamento na frente A bola foi Fofa O Guguinha briga Falta nele Falta nele Bateu rapidinho O América Vem O Derão Tenta o toque na frente O Guguinha se apresentando muito Agora lá pelo lado direito Jogada individual Tentou o cruzamento Tiro de meta Tiro de meta Para a equipe do Cruzeiro Eita Pegou no fazedor de menino Quebrou Quebrou o homem Vixe Maria Está caído no chão É dor demais No mínimo ali Matou uns Seiscentos mil Espermatozoides Agora Foi bronca O hábito agora parou É dor É dor É dor O atleta do Cruzeiro Está no chão Ele foi tentar Dominar a bola Só que ele não Calibrou bem Bola pegou no fazedor de menino Aí é bronca Chegou água milagrosa Vai dar massagem também Professor? Não Vai não Jogo parado Quase oito minutos Desse primeiro tempo Zero a zero Tem que sair né Não O hábito parou Ele recebeu atendimento Lá lá Manteve ele em jogo Lançamento no comando Chegou Eron faz o corte Dudu Vai passar o Deron Ele começa atrás de novo Com Eron Aí a inversão Aqui pelo outro lado Do Cuic Recebe a bola O lateral esquerdo Do América Tenta trabalhar pelo meio Bola cortada Volta o Teni Para recuperar O Teni inverte Lá para o Dudu Balaca Aí o Dudu Protege Na habilidade Ainda com a bola O Dudu Deixa lá Entrega para o Deron Deron vem Muita marcação Até o momento Aí o Dudu Volta para o Eron A bola foi forte Pressão do Cruzeiro Léo bate para frente Vem o Rafa Vai tentar brigar O Rafa Para ganhar essa bola Se atrapalha um pouco O zagueirão Mas consegue Fazer o corte Deu de graça A bola para o América Vai O Deron Fez a finta Avança o Deron Vai com a bola dominada Tocou pelo meio A bola para trás Para o Teni Pega o goleiro Do Cruzeiro Pesa bonita Aí o Léo Corta Vibra A zaga americana Trabalha A bola chega aqui No Cuí Que o Cuí Que tentou Dominar A bola Escapou Lateral Outro corte Do Léo E o árbitro Agora marcou Falta Falta A favor Do Cruzeiro Vamos ver a cobrança Autorizada a cobrança O levantamento Rafael de soco Tira Deron É outro Agora é escanteio Lá pelo outro lado Cruzeiro no ataque O árbitro Agora parou Ali O goleiro Do América O Rafa Está sentindo Alguma coisa Ali Jogo parado Jogo parado O goleiro Do América Está no chão Pode ter sido Um areia Também nos olhos Alguma coisa Realmente Tem que parar O jogo É o primeiro tempo Zero a zero É a Copa Botafogo 2023 Realização do nosso amigo Vereador Jude Pirro Vereador atuante Aqui de Itapsuma De Botafogo Junto com a sua equipe Fazendo a competição Pela primeira vez Aqui no distrito De Botafogo O apoio cultural É do nosso amigo Prefeito Zé de Manteca Do vereador Juninho de Manteca Do vereador Gegê De Zé Antônio Olha o escanteio Fechado Rafa de soco Botar para fora É outro escanteio A Copa Botafogo Tem ainda o apoio cultural Do amigo Calvulia Do amigo Pirro de Botafogo É pelo esporte Meus amigos É pelo bem Do povo de Itapsuma É a Copa Botafogo 2023 O Cruzeiro Está no ataque Tem outro escanteio Da esquerda Para a direita Olha o levantamento Vem aberto Essa bola Segunda Trave Passa por todo mundo Aí o toque Na frente Chega Recupera De novo O Cruzeiro Tenta O Guguinha Recuperar Não consegue O levantamento Dentro da área Tem condições De calcanhar Chute travado Em cima Do Heron Agora teve toque De mão Uma bola pertence Ao América Aí o Rafa Começa lá Pelo outro lado Com o Deron Zero a zero O jogo Minha gente América Começa saindo Aqui Campo defensivo Bola forte Agora do Deron Lá vai O Cuí Que se esforça Para evitar A saída Ele trabalha Aqui pelo meio Olha o perigo Tentou roubar A bola O Cruzeiro Lateral Lateral Para o Cruzeiro Olha a devolução Volta de novo O toque Lá Na entrada Da grande área A bola vai encobrir Vai chegar de cabeça Para fazer a defesa O Kiki Da bola Enganou O zagueirão Do América Faz Ele sai jogando Aqui com o Cuí Cuí Volta atrás Com o Léo Léo lança Na frente Tenta o Guguinho A bola se perde Na lateral É bola Para o Cruzeiro Bola para o Cruzeiro Bola pelo meio Toque na frente Não tentou ali Olha a recuperação Lá do América O Deron não evita A saída Lateral Falta para o Cruzeiro Rola lançada Lá fora Ali o Cuí Que bate boca Com o Guguinho Buscando o melhor Posicionamento Aí tenta Sai o América O chutão ali Pelo meio Vem na dividida O TNI Rafa Ajeitou É Do TNI Escapou Rafa Pelo lado direito Ele vai invadir A grande área O Rafa Para fora Para fora Rafa Chutou cruzado Essa bola Passa a meta Do goleiro Do Cruzeiro Olha que perigo Vai tentar Sair o Cruzeiro Ficou bonito Falta para o Cruzeiro Bola aberta Aqui pelo lado direito Cruzeiro Vai para cima Tenta o lançamento Lá na entrada Da grande área O desvio de cabeça Vai nas coxas Do Deron Faz o corte No limite O Deron Ainda tem Cruzeiro No ataque Outra bola Levantada Bate na marcação Vai sair de novo O Deron O Deron Fez ali o corte No limite Para evitar o gol Aí o Dudu Não chegou E a zaga Do Cruzeiro Bota para fora O jogo Começa a ficar Mais gostoso E começa a ficar Mais empolgado As equipes Procurando o gol Procurando o resultado Aí o Dudu Ajeitou A bola foi curta Vai tentar Ele volta Para tentar brigar Pela bola Lateral para o América Aí o lateral Lateral cobrado Chega Já tem falta lá Já tem falta O Bandeirinha Já viu o puxão Lá é falta Para o Cruzeiro O Cruzeiro começa Trocando passe Pode até virar Trabalha pelo meio A bola vem atrás Começa de novo o Cruzeiro Vem na frente Bola esticada O Cuic Faz o corte E bota para a lateral Volta de novo o Cruzeiro Lá Combate do Guguinha Recupera a bola O América Vai o Cuic Bate para frente Corte feito Eita Eita choque de carreta Da bexiga Agora Vixe Todo mundo olhando Para a bola Fala em Samu não Que o outro saiu ontem ali Com o pé Que meu Deus do céu Cirurgia 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 na seta Ontem Vê só O cara está assim O pé ficou aberto Oxe Era a dor Ele chorava de dor Ali ontem Dia e noite Eu falei com o cara Do RB Ele está na UPA Esperando A ambulância Para levar para o Miguel Arraio Miguel Arraio é cirurgia Vamos ver essa falta aqui Do Cruzeiro Lateral Camisa 2 Vai para a cobrança Galera Ele está falando Da grave lesão Do atleta do Red Bull Ontem No empate Contra o Vila Nova Em 1x1 O atleta Emerson Zagueiro do Red Bull Vamos desejar Toda a sorte do mundo Para ele Que ele possa se recuperar Bola na grande área Tira Cuic Vai sair aqui O Cruzeiro Tenta Recupera A posse de bola Vai botar pressão O América Bom Vai tentar passar Pelo meio Cruzeiro Buscando o primeiro gol Olha lá A bola Vem nas coxas ali Ele tentou devolver Lateral para o América Aí o América trabalha Léo O Cuic pede Recebe o Cuic Trabalha pelo meio Trabalha Vem buscar o Dudu Ele limpa o lance Começa de novo com o Léo Cruzeiro aperta Na saída de jogo Aí Léo Faz abertura lá Para o Deron Deron avança Tenta a ligação Está lá pelo outro lado Recupera o Cruzeiro Está valendo Bola do América Agora o Árbitro vai ali Conversar com alguém Do Banco do Cruzeiro Vou dar uma enquadrada ali O Árbitro Vem alguém do Banco do Cruzeiro Lateral para o América Lateral cobrado atrás Tênis devolveu Vem na jogada individual Deron Aí tocou ali Ele queria o escanteio Só quando ele bateu O atleta do Cruzeiro Tirou a perna Escanteio Não tiro de meta Para a equipe do Cruzeiro Tênis Volta essa sobra aqui Para o Dudu A bola escapa dele Aí Léo Quick Começa lá do outro lado Com o Deron Passamos dos 20 minutos Do primeiro tempo Zero a zero Outra bola lançada Para o Guguinha O corte feito E o lateral É para o Cruzeiro O Árbitro agora Está conferindo alguma coisa Com o jogador do Cruzeiro ali Camisa nove Teve um choque ali Com o jogador Ele foi lá pedir desculpa Está tudo certo É lateral para o Cruzeiro Mas vai ter substituição Vai ter substituição Lá no Cruzeiro Outro corte pelo meio Volta Tem todo O Dudu Não alcançou Ele acabou acertando Colega O lançamento O lançamento foi muito forte Competição A competição tem um apoio cultural Do nosso amigo prefeito Zé Dismanteca Do vereador Juninho Dismanteca Do vereador GG Zé Diz Antônio Apoio cultural do amigo Calvo Lia Do amigo Pirro Do amigo Pirro de Botafogo É pelo esporte É pelo bem do povo de Itapsuma É a Copa Botafogo 2023 Aqui tem falta para o América Já cobrada pelo Cuique América trabalhando bola no sistema defensivo Aí o Eron Eron volta aqui com o Léo Léo na bola Dudu aparece Bola foi curta do Dudu para o Cuique Aí vai chegar lá para botar uma pressão Só ombro disse ali o assistente Segue o jogo Aquele tranco legal né De ombro Toque de mão do tênis Quando ele dominou A bola pesiscou no braço dele Sobra do Cruzeiro Aí vem o corte pelo meio A troca de passe Cruzeiro vem tentando O Dudu volta para ajudar na marcação O Léo corta mais uma Lateral Aí o lateral cobrado Cruzeiro tentando A bola fica mascada Cuique recupera Olha lá o giro Pressionado Ele trabalha pelo meio Lançamento para o Guguinha em velocidade Ele vai lá disputar com o Azago O Guguinha ganhou essa bola Deixou para o Tênis Tocou na frente para o Rafa Olha o gol Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo É do América Rafa Aos 24 minutos do primeiro tempo Lançamento em profundidade O Guguinha disputou com o Zagueiro O Zagueiro deixou para o Tênis Que aí amigo Aí com açúcar afeta e amor Ele fez assistência para o Rafa Disse vai lá faz e me abraça O Rafa não desperdiçou Um para o América Zero para o Cruzeiro Que bola do Tênis para o Rafa O Rafa abriu o placar Vamos ver como é que se comporta agora o Cruzeiro Depois desse gol O América abre o placar galera 1x0 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 O Cruzeiro vai para o ataque Hein Hein O Guguinha volta para recuperar Ali teve o corte Lateral Mais um lateral para a equipe do América Lateral cobrado Do Heron Recebe Do Deron para o Heron O Heron vem trazendo a bola Ele faz o passe aqui para o Léo Léo na bola Cuique Tentou a caneta Recupera a equipe do Cruzeiro Lateral É do América Aí o Cuique na cobrança O Tênis aparece Ele tenta lá O Lino vem pelo meio Tenta Dois na disputa O Cruzeiro recupera a posse de bola Aí o Don Tentativa Ele vai avançando Botou na frente Invadiu a área Rapaz Eu achei 26 minutos Rapaz O atleta do Cruzeiro Continua caindo na área Achei que houve um contato ali Não sei se foi dentro ou fora da área Mas O jogo agora está parado Para atendimento Tem que conversar com o Júlio O atleta do Cruzeiro está no chão Jogo vai ser reiniciado Lateral para o Cruzeiro Aí o lateral cobrado Vem Trabalhando bola o Cruzeiro Lançamento Entrada da grande área Olha o giro Vai bater Rasteiro Rafa faz a defesa Primeiro lance Polêmico do jogo 26 minutos Um pênalti Impossível Pênalti não marcado Para o Cruzeiro Aí a bola batida No comando de ataque Vem o Rafa brigar por ela O autor do gol Chegou nem o Dudu Nem o Guguinha Vem o Cuic na dividida Bola lançada de novo Para o Rafa Ele vai na disputa O Rafa dominou A bola escapou Chega a zaga O Rafa Ganhou a frente Olha o gol do América Rafa puxou de novo Vai fazer o segundo Para fora O Rafa agora Foi fominho O Guguinha estava pedido Sozinho Do outro lado Na outra trave Perde o segundo Gol o América Agora tem falta Lá para o Cruzeiro Um para o América Zero para o Cruzeiro Cartão maravilha Para o jogador Do Cruzeiro Bola lançada no comando De ataque Bola vai chegar Lá no comando Sai o É tiro de meta Para o América Rafael vai cobrar O tiro de meta Está jogando aqui O Rafa com o Cuic Aí o Cuic Arma o lançamento Lá para o TN Bola vem No Guguinha Bola passa Falta do Guguinha Desse o árbitro Falta do Guguinha Segue o jogo O Cruzeiro tem pressa Quero gol de empate Bola trabalhada Lá pelo lado esquerdo O Deron tomou a frente Vai o Deron Brigar Protege Protege Está valendo Bola para o Cruzeiro Lateral Cruzeiro vai na pressão Querendo o gol de empate Aí o Toque Pelo meio Bola aberta O Cruzeiro tem boa oportunidade Agora chegou o Toque Na frente Falta Falta E vai pintar Cartão amarelo Para o Cuic Entrou por cima Da bola ali O segundo árbitro Falta E cartão amarelo Para o lateral do América Passamos dos 30 minutos É a Copa Botafogo 2023 Realização do amigo Vereador Jude Pirro A sua equipe Realizando a competição Aqui em Botafogo Pela primeira vez O apoio cultural É do nosso amigo Prefeito Zé Dismanteca Do vereador Juninho Dismanteca Apoio cultural Do presidente Da Câmara De Itapsuma Vereador Gegê Dizé Antônio Do amigo Calvulia Do amigo Pirro De Botafogo É pelo esporte É pelo bem Do povo De Itapsuma É a Copa Botafogo 2023 Vamos ver A cobrança Do Cruzeiro Torizoar Três homens Na barreira Aí o Bola batida Cruzar Dá direto Para fora Tiro de meta Para a equipe Do América Vai Léo Léo com a bola Léo trabalha Pelo meio Tênis Vem buscar Ele briga Ainda briga O Tênis Bola batida Na frente Falta Pegou Empurrão Árbitro É falta Para o América Falta Para o América Léo na bola Bola viaja Aqui na direção Do Rafa Ele vem brigar Desvia de cabeça Vai o Nino Tentou o toque De categoria Do Dudu Balaca Lá vai O Rafa Ele vai brigar Com os zagueiros Olha lá Meu Deus do céu Quase se atrapalha O zagueiro Do Cruzeiro Aí sai trabalhando Pelo meio Habilidade Do Giro Bonita Léo Não consegue Desarme Bola aberta Pelo lado direito O Heron Vai chegar primeiro Joga sério Bota para fora Lateral Para o Cruzeiro Lateral Cobrada Devolução Lateral Para o Cruzeiro Já vamos entrar Na reta final Do primeiro tempo Outro lateral Cruzeiro Vai tentando Bola esticada Na frente Vem no comando Faz o giro Pressionado Dois na marcação Bola para o Cruzeiro Outro lateral Para o Cruzeiro Desvio Na frente Tiro de meta Tiro de meta Vai ser cobrado O Heron Está na bola Vai bater Para frente Aí o Milão Desvia de cabeça O TNT Tenta o domínio Melhor para o Cruzeiro Está valendo Tudo ali É o Heron Trabalha pelo meio Recupera o Cruzeiro Bola esticada Lateral Para o América Está apontando água A bola levantada Outro corte Da zaga do Cruzeiro Outro lateral Para o América Passamos Dos 35 minutos Vamos entrando Na reta final Do primeiro tempo Olha a bola espirrada De novo O América tem lateral Agora o árbitro Parou ali Está falando com alguém ali Cartão amarelo Para o Alguém ali Está aí o América jogando O TNT vem buscar Essa bola Toca atrás Heron Bate para frente Volta no pé Do Cruzeiro De novo Heron Ajeita no peito Deron Toca na frente É bola Para o América O tempo passa Tudo que o América quer A bola fica presa Ali naquele lado Vai em jogo Vem o TNT Com a bola dominada Do TNT Ele faz o giro Bola sensacional Para o Guguinha Opa No meio do caminho O árbitro pegou a falta E deu cartão amarelo Cartão amarelo Para o atleta do Cruzeiro Falta perigosa Ali pelo lado direito E para quem bate de pé Na esquerda É melhor ainda O Cuíque Já está ajeitando Com carinho Outra assistência Sensacional do TNT Como joga fácil O TNT Ia deixar de novo O Guguinha na cara Ali do crime Vamos ver o Cuíque Ele está na bola É o especialista Na perna esquerda O TNT Vai chegar lá também Preocupado O goleiro do Cruzeiro Formando a barreira O Deron também está por ali Mas aí está mais Para o Cuíque Quatro homens na barreira Vamos ver a cobrança Da falta Vai passar o Deron Cuíque Para fora Passa direita Da meta do goleirão Do Cruzeiro E o Cruzeiro Atrapalhou ali Agora para sair com a bola Mas se recupera Vai saindo o Cruzeiro Passa errado Passa em profundidade Lá vem o Guguinha De novo lançado Ele briga Ele briga Leva a Meló Em cima do marcador O Guguinha Fez o levantamento Primeira trave O Apto agora parou É posse de bola Para o Cruzeiro O Rafale tinha caído Pedido alguma coisa E vamos ter substituição Jogo está parado Tem substituição no Cruzeiro Aí o Cruzeiro Mexe em dose dupla Ali E agora sim O jogo reiniciado Trinta e nove Minha bola tocada Na frente Tem que sair Aí o Cuíque Trabalha lá Pelo outro lado Vem o Guguinha Ganha a dividida Briga de novo O Guguinha Expulsou Expulsou O atleta Do Cruzeiro Falou alguma coisa Ali O juiz pegou O vermelho Direto E agora Deu amarelo Para outro Tá expulso O atleta Do Cruzeiro O camisa O camisa A4 ali Foi expulso Direto do capitão Oce de bola Vai ser devolvida Para a equipe Do Amé Ou do Cruzeiro Ele marcou ali Acho que falta Pro Amé Já passamos dos 41 Já estamos nos acréscimos É o Teninho Rolou Ele perde a bola Vai tentar Legal Contra-ataque O Cruzeiro Agora com um homem a menos Alta lá pelo lado esquerdo A bola foi forte demais Final do primeiro tempo Galera Um para o América Gol do Rafa Zero Para o Cruzeiro Daqui a pouco a gente volta Para o segundo tempo É a Copa Botafogo 2023 É pelo esporte É pelo bem do povo de Tarsuma Ele já chegou com o cabelo arrebitado Bora, bora para o segundo tempo Oi, oi Você está afim de pulmão, bicho? É ou não? Rapaz E parece Deixa eu ver direitinho Meu irmão Ah, galera Não parece filho de pulmão Filho de pulmão Pulmão Tu andasse em Botafogo Pulmão Vixe Maria Bora, bora para o jogo Começa o segundo tempo Galera, o Cruzeiro Vem para o ataque Olha o chute cruzado E é, estou para fora Tem que ter a resenha Não tem como, né? Bola rola no segundo tempo Para Um para o América Zero Para o Cruzeiro Copa Botafogo 2023 Que lindo Que lindo, que lindo E o Internacional Joga quando agora? Vai ganhar para quem agora? Vixe Maria Jogão, viu? Jogão Copa Botafogo 2023 Realização do nosso amigo Vereador Judi Birro Junto com a sua equipe Fazendo essa competição Pela primeira vez Aqui no distrito de Botafogo O apoio cultural É do nosso amigo Prefeito Zé Desmanteca Do vereador GG Diz Antônio Do vereador Juninho Desmanteca O apoio cultural Do amigo Calvulia Do amigo Birro De Botafogo Vamos ver o que o árbitro Está marcando lá Falta para o Cruzeiro 1 a 0 Vence o América O gol do Rafa No primeiro tempo Assistência do Teni Vai dando a vitória Vai dando os três primeiros pontos Do América Vem trabalhando Prota de novo Ali no comando Olha lá Para Prende É o Cruzeiro Agora com um homem a menos Vai buscar Vai lutar Tentar buscar o empate Bola virada Aqui pelo lado Lateral Vem 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 trabalhando Tem o Cuguinha na frente O Deron vai passar pelo lado Ele tocou no Cuguinha Devolveu na tabela Vem de novo Volta Toca atrás O Thor Entrou no segundo tempo O Teni Foi desarmado Vem ver quem O Thor Entrou no lugar de quem Parece que o Dudu Balaca Não voltou Para o segundo tempo O Thor Entrou no lugar dele É Não estou vendo O Dudu Balaca O Thor Entrou no lugar dele E o Cruzeiro Tem falta Para cobrar Aqui na Área defensiva Rola levantada Para o comando De ataque Tira Deron Vem o Guguinha Ajudar O Deron Briga Falta para o América Falta ou lateral Lateral Aí briga Perdeu Recupera o Cruzeiro Tenta na cavadinha O passe aberto Vai subir a bandeira É posse de bola Para o América Ali o Heron Trabalha pelo meio 1x0 O América Nino Nino com a bola Torza toque Aberto O Cuíque Vai tentar o Teni Deixa o Rafa Dar um tapa Aberto de novo O Cuíque Já olhou a cavadinha O Rafa invadiu a área Bola forte demais Tiro de meta Para o Cruzeiro Aí a bola trabalhada Ali no meio Falta do Nino Começa o Cruzeiro Trabalhando bola No sistema defensivo O América Acompanha O América Ameaça Adiantar a marcação Bola na frente Teve um corte Vai voltar lá O Teni Para botar pressão Outra bola Batida na frente Recupera o América Rafa Prendeu a bola Foi dar o passe O pé Prendeu no chão Vai voltar para o Cruzeiro Falta E vai pintar Cartão amarelo Cartão amarelo Para o Rafa Faltou do gol Do América Amarelado O atacante Do América E o Cruzeiro Tem falta Já passamos De cinco minutos Desse segundo tempo Vai o Cruzeiro Avança Dentro do lançamento Enfiada Dentro da grande Era Nas costas Do Deron Faz a proteção Para o goleiro Rafa Nino Deron To Vem com a bola dominada Trabalha na frente Para o Guguinha Deu o tapa na frente Deixou o marcador Para trás Mas o Guguinha Vai invadir a grande Era Afasta a zaga Aí o Heron Nino Sobra do Cruzeiro Passa Aberto na frente Ele se esforça Mas não evita A saída Não consegue Evitar a saída Não consegue evitar a saída Exe Maria Enxada do mal É bronca Deron bate na frente O Tor tentou O domínio Recupera o Cruzeiro Aí o Tom Tom Aí o Tor Tentando recuperar Sobra do Deron Nino Tenta o passe Pelo meio Corta a zaga Do Cruzeiro Que é isso Deu a bola de graça Guguinha Tentou o passe Nas costas Lá vai O rapaz Sai o goleiro Para fazer a defesa Aí sai o Cruzeiro Bola na frente Para ninguém O Deron se antecipa O Guguinha Tentou recuperar É bola Para o América Corte por baixo É lateral Deron levantou América segue vencendo Por 1x0 Tom Domina Sai da falta Tocou Purnino Dentro da área Falta para o Cruzeiro Vai ter substituição Lá no América O Rafa vai sair do jogo Vai entrar O Doglinha lá No lugar do Rafa Rafa já estava amarelado E o Doglinha Entrou no jogo Aí o lançamento Na frente Corta Voltou Nino Tocou pelo meio Eron Para o Teni Que lindo Teni Que lindo Chapéu duplo Aí a bola Tentou Juninho O Doglinha Vai tentar Recuperar A bola Fica na zaga Léo Aí saindo Para o jogo América Aí o passe Foi nas costas O Quick Se esforça Aí o Black Feito Recuperou A bola O Tom Tocou Para o Doglinha Doglinha na bola Fez o passe Lá Córtero A sobra A sobra ainda é Do Cruzeiro Marcelinho Tocou Lá vem o Doglinha O Doglinha Evita a saída Ele volta atrás Aí o Marcelinho Marcelinho com a bola Tocou na frente Que lindo Subiu a bandeira Subiu a bandeira Pedido o ataque Do Cruzeiro Aí o América Trabalha lá Pelo outro lado Quick Passamos Dos 10 minutos Do segundo tempo Recuperou Olha a bola Aqui com o Doglinha Matou no peito O Doglinha Chegou O Deron Já roubou A bola dele Eu nunca vi Roubar a bola Tão fácil Do Doglinha Agora Acorda Doglinha Aí o Nino Faz o giro Quando ele vê Depois a atuação Dele Bronca Olha a bola Lançada lá Para o Doglinha Cortou as águas Oi Vai jogando o Cruzeiro Bola tocada Na frente Recupera a zaga Devolve a bola Vem aqui com o Leo Leo faz a abertura Aqui vai chegar no Deron Para a categoria do Deron Vai passar o Thor De lado dele Recebe essa bola Em profundidade O Thor já limpa O lance Bonito Vai invadir Olha o carrinho Por baixar Escanteio Escanteio Para o América E vence pelo placar De 1x0 O gol do Rafa Ainda no primeiro tempo Vamos ver aqui O Teni vai chegar Na cobrança Aquela cobrança De efeito Do Teni Sempre com muito efeito Está ventando muito Na arena de Botafogo Teni na bola Aí o Teni Na primeira trave Tom ajudando Volta Nino Tocou de lado Aí o Tom vai brigar Tocou Pro Deron Abertura pro Teni Aqui pela ponta Teni de primeira Essa bola vem na segunda trave Leo voltando Olha a testada Salva o goleiro Do Cruzeiro Defesaça do goleiro Pra evitar o segundo gol Deron Pelo meio Ai o Nino Não foi Vai chegar lá O Guguinha Deixou com o Tó Tentou na frente Entrada O Duguinha Vai fazer o giro Falta do Duguinha Falta do Duguinha Quase o segundo gol Do América Galera O goleiro Um salvo Aí o Cruzeiro Vai cobrar falta Bola levantada Lá no comando Leo lá em cima Vem o desvio Briga por ela o Teni A sobra vai ficar aqui Com o Duguinha Passou o Duguinha Ele faz a inversão Pelo outro lado A bola foi forte demais Não deu lá pro Tiro de meta Pro Cruzeiro Copa Botafogo 2023 Realização do nosso amigo Vereador Judi Pirro Junto com a sua equipe Realizando pela primeira vez A edição da Copa Botafogo Aqui no distrito Apoio cultural do nosso amigo Prefeito Zé Dismanteca Do vereador Juninho Dismanteca Que lindo Tom Apoio cultural do nosso presidente GG Diz Antônio Do amigo Calvulia Do amigo Pirro de Botafogo É a Copa Botafogo 2023 O Cruzeiro vem chegando ali no giro Sai da falta Leva vantagem Para Faz o breque Cavadinha Lindo Duguinha Tentou o domínio Ai A bola Escapa a bola Contra-ataque armado Do América Vem o Guguinha Tem o tapa na frente Deixou o zagueiro pra trás O Guguinha cruzou essa bola Afasta O Zaga O Guguinha Tava babando Na segunda trave Para fazer o gol O passeio do Guguinha Foi curto Escanteio pro América Quase faz o segundo No contra-ataque Agora o América Se o Guguinha Cruza um pouquinho mais forte Na segunda trave O Guguinha Tava só Para fazer o gol Aí o TN Bate rápido Aqui a cobrança Com o Nino Nino armou Cruzamento na área Tira Tom Tira a zaga Tom Domina Vai bater Em cima da marcação Deron Ajeitou Deron Tentou enfiar Da briga Ainda o Deron Segue o jogo Olha a bola lançada Aqui pro TN Aí correu demais Não deu pra ele Sai jogando o Cruzeiro Cruzeiro tem um homem a menos Olha lá o passe curto O Guguinha se esforça Faz o corte E bota pra lateral Aí o lateral cobrado O Guguinha Ele briga Perde a bola Perde a bola pro Nino Tocou pro Guguinha Dentro da área Olha o segundo gol Do América Dominou Vai fazer Misericórdia Perdeu O Guguinha O Guguinha Do América Agora teve a chance Bateu pra fora Perde a bola Jogou o Guguinha Vem de novo Vem de novo Vem de novo o Guguinha De longe Vamos chutar Que isso o Guguinha Errou bizonhamento Agora o passe Vai sair o Cruzeiro Corte por dentro Vem o Cruzeiro Pode fazer a inversão Vai chegar limpa Essa bola Aqui pro domínio Passou o Marcelinho De lado Ele tentou esticar Deron Faz um corte Recupera Vem o Guguinha No tranco Legal Avança Opa Falta Falta do Marcelinho Falta do Marcelinho Cartão amarelo Pro camisa 7 Do Cruzeiro O Guguinha Tá caído no chão É dor demais É muita dor Parado o jogo O Marcelinho Foi pra matar O contra-ataque Outra circunstância Lá no chão O Guguinha E a falta Vai ser cobrada Pelo América O Marcelinho Já pediu Desculpa a ele O Tom Conversa com o juiz A falta Foi cobrada É o América Chegando Tor Com a bola Nada Mandou levantar O juiz Vai jogando O Cruzeiro Vai tentar Ligar o contra-ataque Lá pelo lado direito Eita A bola Deu sorte Ainda voltou Pra ele Ele corta Por dentro O Guguinha Tá impedido Não Alta E vai pintar Amarelo Amarelo Pro Thor Cartão amarelo Pro Thor Da equipe Do América O Hábitos Agora chegou Pro Thor Cara Nada te agrada E agora Levou a enquadrada Do Hábitos Rodrigo No jogo Ele deu amarelo O Thor Ainda foi reclamar Falta Pro Cruzeiro O Cruzeiro Busca o gol De empate Dezoito Do segundo tempo Vamos ver Essa cobrança Rafael Preocupado Ali o goleiro Rafa Do América O América Vence pelo placar De 1x0 Falta Autorizado O levantamento Veio por baixo Passou na primeira Trá E o chute Do Thor Rapaz A defesa O chute Foi no centro Do gol A sorte Do América Olha o que Que da bola Enganou O Guguinha Vai passar O Thor O Guguinha Tentou lançar Foi fechada A bola Tira o zagueirão Ainda tem América Fica no ataque Cuíque Domina Nino Vai para onde Nino tocou na frente E ninguém Aí ficou para o goleiro Do Cruzeiro Tenta a ligação direta Recupera de novo Após o América Tênis Tenta Bola bate na marcação Marcelinho complementa De novo o tênis Jogando com o Cuíque Trabalha na frente O Guguinha Cai agora lá Pelo lado esquerdo Bola para o Cruzeiro O jogo fica amarrado Ali pelo lado Sobra do Cruzeiro Passe pelo meio Do Guguinha Perde a bola Do Guguinha Faz a falta Vai ter substituição No América O Kayan Vai entrar ali no lugar De alguém Vamos ver quem Do Guguinha Eu não teria tirado O Guguinha Do jogo não O Guguinha estava muito bem Era a válvula De escape Do América Não sei aí Se o Guguinha Pediu para sair Mas eu não teria tirado O Guguinha do jogo O Guguinha para mim Estava muito bem Aí o Teni Tocou na frente Do Guguinha Fez o giro Ele briga Trombador Toca mais atrás O Ninô Protege Faz abertura Para o Deron Deron Para o Thor O Do Guguinha Está livre Na entrada da grande área Ajeitou a bola curta Recebeu de novo O Do Guguinha Vai bater Em cima Da marcação Escanteio Para o América Escanteio Para o América Aqui pelo lado direito O Deron Na bola Aí o Deron Escanteio Cobrado Na segunda Atrave O toque de cabeça Guguinha Do Guguinha Que lindo Que lindo Que lindo É do América Do Guguinha Tirou a zica Tirou a nhaca 21 minutos E 30 Do segundo tempo Cobrança Do escanteio Do Deron A bola viaja Na segunda Atrave O Do Guguinha Lá em cima De cabeça Manda na rede Saiu um pouco perdido Também o goleiro Do Cruzeiro Mas nada Pode fazer O América Faz o segundo Dois para a equipe Do América Zero para a equipe Do Cruzeiro Agora o juiz Marca aqui a falta O América O América Chega O segundo gol Com O Do Guguinha Rafael fez No primeiro tempo Olha a bobeada Lá vai O Do Guguinha Vai sair de novo Na cara Eita Do Guguinha Não dá para elogiar Acontece Do Guguinha Com os principais Craques Entregaram a bola De novo Lá vai o Tó Tocou pelo meio Para o Cayam Protegeu Vai trabalhando A equipe do América Passe aberto Lá para o Cuí Dentro da área O Cuí De cabeça Ganhou essa bola Cruzou Voltando O Cayam Pega o goleiro Olha O Cruzeiro Tem que se arrumar Baseada Sentiu O segundo gol Olha aí Falta Vai mudar o América 23 e 30 Copa Botafogo 2023 Realização do nosso amigo Vereador Ju de Pirro Junto com a sua equipe Realizando a primeira edição Da Copa Botafogo Apoio cultural Do prefeito Zé de Irmanteca Do vereador Juninho de Irmanteca Do vereador Gegê de Zé Antônio Do amigo Calvulia Do amigo Pirro de Botafogo É pelo esporte Galera É pelo bem Do povo de Itapsuma É a Copa Botafogo 2023 E tem nova falta Para o Cruzeiro Já cobrada Tem pressa O Cruzeiro Perde por 2 a 0 Bola atrapalhada Ali na lateral Volta no comando Está valendo Vem Aos trancos e barrancos Ganha A lateral Cruzeiro Chega no comando E vem de novo Que jogada Levou vantagem Pode tocar no meio Prendeu demais Esqueceu a bola Contra-ataque do América 4 contra 2 Levou vantagem Olha o Thor Tocou Para o Doguinha É agora Doguinha vai fazer Na trave Penaltinho Penalidade máxima Para a equipe do América O Thor O Thor Malandro Só esperou Para dar um tapa E levar o toque Malandro Thor 25 minutos Desse segundo tempo E o América Tem a chance De fazer o terceiro O Doguinha entregou A bola Para o Caia Aí o Caia Galera É o escolhido Para a cobrança Goleirão Goleirão do Cruzeiro No centro do gol Aí o Caia Tem a chance De ampliar o placar 2 a 0 Vence o América Caia Caia na bola Vamos ver agora Ele toma pouca distância Toma pouca distância O Caia O juiz agora Dá a recomendação Lá para o goleiro Do Cruzeiro O América Tem a chance De fazer o terceiro gol A bola Venta muito Aqui na arena De Botafogo Aí o Caia Autoriza o árbitro Caia na bola Bateu Que lindo Que lindo Que lindo É do América Caia De penalti Ele faz o terceiro Bateu com categoria 3 para o América 0 para a equipe Do Cruzeiro Caia Bateu e guardou Vai dar nova saída A equipe do Cruzeiro Marcelinho já abre Aqui pelo lado 3 para o América 0 para o Cruzeiro Aí o Marcelinho Tentou o passe O passe em profundidade E a posse de bola Está lá com o goleiro Do América Vamos lá Vem o América saindo Aí o Thor Trabalha Briga Recupera o Cruzeiro Só diminui Só diminui Tenta ali a tabelinha Essa bola volta De novo Bola pelo meio Tentou o chute Para o gol Rafa Faz a defesa Aí o Léo Jogando o América Vencendo por 3 a 0 Vencendo por 3 a 0 Nesse segundo tempo Bola do Cruzeiro Bola do Cruzeiro Vai o Doguinha Vai brigar com a marcação Bola fora Bola do Cruzeiro Bola do Cruzeiro Vai saindo o Cruzeiro Vai saindo o Cruzeiro Marcelinho Com a bola Avança o Marcelinho Ele manda ir para frente Ele tentou a enfiada Por trás da zaga Aí tentou a finta Perdeu O Heron Sai jogando É bronca né Já tem falta ali É falta para o Cruzeiro É falta para o Cruzeiro ali Esse cara é craco É bom Marcelinho É Tá caído o jogador do Cruzeiro ali Estamos chegando a 29 do segundo tempo E o América vai vencendo por 3 a 0 Tá sentindo ali o atleta do Cruzeiro Acho que ele estava no momento que ele caiu Sem querer o atleta pode ter pisado ali na mão dele Ê Luka 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 Tá com boleta aí É porra Vamos porra Vamos vai Tá vindo o show Tá vindo o show Bora 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 Muita pessoa aí Se levanta rápido Falta para o Cruzeiro É bronca né Vamos o Cruzeiro Que é o gol de honra nesse momento Me ajude Vamos ver a cobrança da falta Cruzeiro tem a bola Aí o Negão para a cobrança na perna direita Ele faz o levantamento Bateu direto na mão do Rafa O Rafa vai tentar fazer a ligação Ele trabalha com o Kayan Bola enganou o Kayan Bola para o Cruzeiro Cruzeiro tem falta ali No meio campo Cruzeiro busca agora pelo menos o gol de honra Olha o levantamento Entrada da área O Domina Bola ajeitada Marcação aperta Ele foi e rolou atrás Ganhou bonito O Marcelinho vai bater em cima A marcação Olha o chute rasteiro Aí Mais a defesa O goleiro do América Eita resenha Sai jogando o América Léo Deixou para o Tênis De primeira Que linda Bola avançada ali Corta a zaga Meio que administra agora o América Tênis tem a bola Aí o Tênis faz a inversão lá pelo Subiu a bandeira Subiu a bandeira Impedimento Bola do Cruzeiro Vai jogando o Cruzeiro Tiro de meta cobrado Caião Deu uma trombada ali Briga pela bola Ganhou lateral Foi mesmo agora Que um bitrem Em cima do Fusquinha Agora Vem Trabalhando Aí o Tó Faz a limpa Impulância Tenta a tabela Na frente Ele acelera Vai invadir a grande Era tocou Voltando o carrinho Ajeitou para bater Olha só Tentou Para lá Para cá Tiro de meta Tiro de meta Tiro de meta para o Cruzeiro Já já vamos entrar na reta final do jogo Aí o Maçaninho faz a abertura lá pelo lado direito Falta Já cobrou o Cruzeiro Olha lá no comando Levou vantagem Os dois atletas É do América Trombaram Olha lá o levantamento Na segunda trave Sobe é do Cruzeiro Aí o Darlan Tentou o lançamento Na área Faz o balanço Defensivo Sai jogando A zaga do América Eu falei O América agora Meio que administra Olha que bola Aqui para o Cayam Olha na zaga Ele tenta a enfiada Faltou força Ele faz a abertura Para o Cayam Lá pelo lado esquerdo O Doguinha está na área Ele tocou para o Thor Está na área o Thor Tentou a finta Briga o Thor ainda Faz o giro Faz o giro Que lindo Tentou a finta ali Escanteio Escanteio para a equipe do América Aí o Tênis cobrou ali rapidinho Bola deixado O Tênis Armar o cruzamento Trabalha Onde está o Heron Vem Olha na frente O Doguinha tentou A deixadinha Olha o gol Fora subiu Pegou a falta ali O juiz Pensei até que era impedimento Mas o Arthur Pegou a falta No ataque do América É bola Para o Cruzeiro Que vence 3 a 0 Vence o América Vai ter que ter substituição Caiu ali o Atleta do Cruzeiro Pelo meu 35 do segundo tempo Vence body Pena Pena Prdera Pena 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 Acho que está passando mal ali o atleta do Cruzeiro O jogo está parado Há uma certa preocupação ali do árbitro Ali vem entrando o pessoal de apoio também E o jogo está parado O pessoal ali do SAMU E o jogo está parado Vou ser para não ser nada grave E o América vai vencendo por 3 a 0 Reta final do jogo O Caen teve uma sorte incrível Entrou, já fez o dele de pênalti Na categoria Vai ficar mais fácil, né Caen? É, Jackson A gente já não gosta, né, mano? A bola sobrando assim para o cara assim, né, mano? O bom é que já chegou com o malar Me dê a bola que eu vou bater, né? Com certeza, né, irmão? O cara confiante Responsabilidade Confiança, verdade E a dedicatória do golzinho? Vai para quem? Minha filha Minha filha e minha mãe Aí sim, show de bola É o K9, é o Caen Que hoje está com a 14 O jogo está parado O atendimento vai sendo realizado ali Pelo pessoal do SAMU Para entrar na maca também em campo É, galera O negócio é mais sério ali, né? O K9 vai fazendo ali Uma espécie de um alongamento E o jogo está parado Vale salientar, né? O apoio Da prefeitura de Itapesuma Pessoal do SAMU Pessoal De primeiros socorros Apoiando aqui a Copa Botafogo Já para essa questão, né? Há uma preocupação ali Foi parado aos 35 Apoiando aqui a Copa Botafogo Parar, né? Passa o meme dele E foi ele correndo aqui Caiu com a bola aqui Sabe? Não, pergunta Pergunta se eu filmei Eu não sei se eu vou botar ele caindo Ou ele chutando aquela horror ali por cima Caindo, né, velho? Rapaz E ali continua o atendimento Jogo parado Beleza, galera Agora o jogo vai ser reiniciado O Marcelinho Acabou saindo Teve um mau súbito ali Um mau estar Mas já está tudo bem com ele Mas por precaução Ele já saiu do jogo Final de jogo, galera Três para o América Zero para o Cruzeiro Fim de papo Copa Botafogo 2023 E no esporte Pelo bem do povo de Itapsuma Tchau 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 Tchau